Caldeirão, 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 Paulão A secretária da Educação do município, Alessandra Barbosa Pachão, ela que vai falar a respeito de muitos arrombamentos que vêm ocorrendo nas escolas e também nos investimentos que também já foram feitos pelo prefeito e a forma com que ela vem administrando a educação em São Gonçalo dos Campos. Nos últimos três meses, três escolas nossas da rede municipal, elas sofreram arrombamento e uma espécie de vandalismo. Duas dessas, a situação foi muito mais complicada. Eles levaram toda a merenda escolar, que tinha acabado de ser abastecida, levaram todo o material de escritório, levaram equipamentos eletrônicos, computador, notebook, levaram data show, na verdade eles levaram tudo o que eles puderam levar. E além de levar esses utensílios, eles ainda destruíram a escola. Levaram material também de construção, porque essas escolas estão sobre reforma, a pedido do Ministério Público. E além de levar todo esse material da escola, ainda levaram material de construção. E o que chamou a atenção da gente, que é muito preocupante, porque é um patrimônio público, é a escola da Boa Hora, a escola Francisco José, ela tentou ser incendiada. Quando a diretora da escola chegou, que foi por onde, na verdade, esses bandidos passaram, que foi pela secretaria, eles entraram na escola pela secretaria. Todos esses arrombamentos, eles entram pelo telhado, porque as escolas têm um reforço maior nas portas, nas janelas, então eles têm dificuldade de adentrar. Então eles entram pelo telhado. E foram encontrados vestígios de... Tentaram, na verdade, queimar essa escola, mas graças a Deus não obteve êxito. Então, assim, é muito triste, porque é um patrimônio público, e a gente sabe quem é penalizado são os alunos, porque à medida que eles levam material didático, eles levam merenda, quem vai ser sacrificado? Os meninos. Até a Prefeitura está repondo, porque o que a gente está fazendo é isso. A gente faz o levantamento, depois desses arrombamentos, do que a escola está precisando, da necessidade de material da escola. A gente repõe, e o que está acontecendo, infelizmente, é que quando a gente acaba de repor, outro arrombamento. Secretária Alessandra, na questão da segurança pública, a senhora mostrou preocupação em sua fala, aqui ao lado do prefeito, que a senhora prestou queixo, mas a justiça, a delegacia, o delegado disse que nada poderia fazer, por falta de funcionários, é isso? Na verdade, os boletins de ocorrência, eles são feitos pelos diretores da escola, que é quando eles chegam nas escolas, encontram as escolas arrombadas. Então, esses diretores dirigem essa delegacia e prestam a queixa. Infelizmente, em nenhuma dessas escolas, mesmo com o boletim de ocorrência, foram feitas perícias. O que eles alegam lá é que falta gente, falta policiamento para poder fazer esse tipo de atividade. Porque o que passa para a gente é que só tem dois policiais para fazer toda a atividade dentro da cidade. Então, fica complicado o deslocamento desses dois policiais, que são os únicos que tem, para ainda fazer a perícia. Então, aí passa o prazo da perícia e a gente precisa, na verdade, dar continuidade aos trabalhos da escola e aí a gente tem que mexer na cena do crime, na verdade. Falar também de coisas boas. A senhora, ao lado do secretário, climatizou algumas escolas e foi feito também muitos investimentos na educação aqui em São Gonçalo. Inclusive, parabenizar, porque onde muitas cidades, como o Feira de Santana e outras cidades, tiveram nota baixa no IDEB e vocês alcançaram a média. Nós temos duas escolas climatizadas no município, que já estavam climatizadas antes da minha chegada, que eu assumi, foi em abril de 2015. Mas, assim, as escolas, bastante êxito em relação à climatização delas. Alguns empecilhos acontecem por conta da questão da Coelba, porque precisa de uma carga maior de energia e a gente, às vezes, não acontece, não consegue. Mas, assim, em relação às outras escolas, graças a Deus, em relação ao IDEB das escolas também, a gente só por causa de 0,1 a gente não conseguiu atingir, mas a gente está tentando, trabalhando para isso, para que a gente tenha uma educação de qualidade no nosso município. Caldeirão, 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 Paulão.